A dor, ela serve para nos avisar que tem algo errado no nosso corpo, né? Então, ela indica tanto doenças ou disfunções. Mas sentir dor por um tempo muito prolongado não é normal. Então, a Su vai falar um pouquinho para a gente sobre a diferença da dor aguda para dor crônica. O pessoal se acostuma com a dor, né? Eles falam muito, chega muita gente para mim e fala, é uma dorzinha que eu já estou acostumada. E é tão errado, né? Ninguém deve conviver com dor, né? Tu falou um pouquinho sobre isso. Mas enfim, o que que diferencia, né? Uma dor aguda é uma dor que a gente sente quando a gente se bate em algum lugar, bater o dedinho na quina da mesa, por exemplo, né? Ter uma fratura, quebrar alguma coisa, tu tem uma dor ali na hora que assim que tu tratar isso, isso vai passar. Já uma dor crônica não, né? Ela é decorrente, ela provém provavelmente de alguma coisa que tu já tenha, uma doença crônica, uma diabetes, uma hipertensão, uma artrite, né? E ela caminha contigo durante muito tempo, vai de três meses, né? Uma dor que dura de três meses a anos, já é uma dor crônica. E é o que a gente mais tem hoje em dia, né? O pessoal, ele acostuma com a dor e tudo acaba virando crônico, que é bem mais difícil de ser tratado. Sim. E a dor aguda também, ela também pode se tornar crônica, né? Se ela não for tratada. Exatamente. E aí a pessoa vai perdendo função e pode gerando até outras outras dores, né? Exatamente. Acaba tendo mais disfunções, mais alterações e mais coisas para tratar, né? Isso. E as dores crônicas, elas estão entre as principais queixas relacionadas à saúde no mundo todo, né? Então, a lombalgia mesmo, né? A dor na lombar, ela está no topo dessa lista. Mas existem muitas outras. Então, desde uma contratura muscular, um ponto gatilho, até uma fibromialgia, né? Então, quais são as principais causas dessas dores? Geralmente, uma dor crônica, né? Vamos falar um pouquinho mais da dor crônica, que é o que mais acomete todo mundo. Ela vem por alguma coisa que tu não tratou. Ou alguma coisa que tu não deu muita atenção. Um exemplo muito fácil, assim, torce o pé em algum lugar. Dificilmente tu vai procurar um profissional para cuidar disso, né? Tu vai no médico, vai ver se não aconteceu nada demais. Você não vai fazer uma física, não vai fazer um acompanhamento depois disso. Isso pode causar algumas consequências, né? Algumas alterações e tu vai ter dor no pé para sempre, né? Tem gente que fala, ah, eu torci o pé há 10 anos atrás, mas quando tá frio, eu tenho dor. Isso não é normal, né? Isso já virou alguma coisa crônica ali, alguma alteração pela falta de cuidado, né? A gente tem esse hábito, infelizmente, né? De não ir atrás das coisas. Deixar... Exatamente. Aí, o que que acontece? Tu tem uma dor, alguma... Sei lá, tô com uma dor nas costas, né? Na lombar, no finalzinho da coluna, ou até no pescoço. Tu vai deixando de lado. Primeira coisa que o pessoal faz é procurar farmácia. Tu vai na farmácia, fala com o farmacêutico, pega lá um remedinho, né? Para... Como tratura muscular, relaxante muscular, um anti-inflamatório. Toma, resolve. Talvez resolva. Mas tu não tratou. E tu não sabe o que que é. Né? E a segunda opção que tu tem é ir no médico. Claro que o médico vai pedir um exame, se for o caso. Vai te dar uma medicação, vai te dar uma injeção, que, né? Todo mundo toma injeção hoje em dia, que vai te resolver por um tempo. Mas, de novo, tu não sabe qual é a causa, tu não sabe como tratar aquilo. E lá, por último, tu vai talvez procurar um físio, né? Quando tu já tá com uma dor crônica, o buraco já tá bem mais cavocado, né? Bem mais complicado depois do que do primeiro momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.